Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, muito bem, para a gente conversar, para a gente aprender, para a gente brincar. Eu sou a professora Priscila e esse aqui é o bloco É Brincando o que se Aprende. Vocês sabem, né? Aquele cantinho especial dentro do programa Saberes em Casa, dedicado a você, que está no estágio 1 e 2. Você sabia? E hoje a gente já vai começar com curiosidades. Quem aí é curioso? Quem aí é curiosa? Vamos lá. Vocês sabiam que existem animais aquáticos, animais terrestres e animais aéreos? É isso mesmo. E essa classificação aí que eu falei para vocês está relacionada com o habitat de cada animal. Isso mesmo. Sabe o que é habitat? É o lugar onde um animal vive. Aí a gente chama de habitat. Legal, né? Bom, cada habitat tem as condições ideais, as condições certinhas ali para que os animais sobrevivam. Vamos falar de cada um deles? Pelo menos um pouquinho? Bom, os animais aquáticos são aqueles que vivem na água o tempo todo ou na maior parte do tempo. Querem saber alguns exemplos? A baleia, a estrela do mar, a tartaruga marinha, o tubarão. Agora, os animais terrestres são aqueles que vivem na terra ou a maior parte do tempo na terra, né? No chão. O leão, a formiga, o urso, o lagarto, a girafa são alguns exemplos de animais terrestres. E tem também os animais aéreos, que são aqueles animais que voam. São principalmente pássaros ou insetos e se caracterizam pela presença de asas ou penas. Mas nem todos têm essa característica, tá bom? Todos eles botam ovos, né? E o seu habitat não é necessariamente o ar, tá bom? Eles podem viver no mar ou na terra e voar também. Alguns exemplos? As abelhas, a gaibota. Eu vou deixar aqui uma dica pra você, professora, professor. Vocês podem explorar outras curiosidades, como as condições ideais aí pra sobrevivência dos animais nesses habitat. Algumas outras características, né? Como, por exemplo, o animal tem pelo ou o animal tem pena. Ou quantas patas tem esse animal ou esses animais. Esses animais têm bico? Têm focinho? Do que será que esses animais se alimentam? Dá pra explorar bastante coisa pensando aí nesses habitats desses animais. Preparados pra uma adivinha? O que é o que é? O seu longo pescoço, desde muito longe, você verá. O animal mais alto do mundo come erva, ramos, folhas e nada mais. Suas manchas são camuflagem pra se proteger dos animais mais selvagens. Que animal é esse? Daqui a pouco eu volto com a resposta. Brincando com as palavras. Bom, que tal agora a gente fazer uma cruzadinha? Uma cruzadinha bem divertida. Então, ó, eu tô mostrando aí pra vocês já essa cruzadinha sobre animais de diferentes habitats. Tem um de cada exemplo que eu dei pra vocês, tá bom? A gente conversou agora há pouquinho no programa. Então, tem aí um animal aquático, um terrestre e um animal aéreo. A gente vai descobrir quais são, tá bom? Nessa cruzadinha, então, tem aí três charadinhas pra gente adivinhar quais são os animais e completar os espaços de acordo com os números 1, 2 e 3. Pra dar uma ajudinha, embaixo tem um banco de palavras. E nesse banco tem um número da charada, a imagem e tem três opções de palavras. Uma delas é a palavra correta. A gente vai encontrar, tá bom? Então, muita atenção pras perguntas que eu vou fazer pra vocês. Aí, juntos e juntas, a gente vai completando a nossa cruzadinha. Primeira pergunta. Sou o maior mamífero e o meu habitat é o mar. Que animal será esse? Vamos dar uma olhadinha no banco de palavras ali embaixo? Ó, aí tem ali no banco de palavras o número, na parte de cima, que é o número 1. E embaixo tem a imagem de um animal. Que animal é esse? Isso mesmo, a baleia. E embaixo tem as três palavrinhas aí, onde em uma delas tá escrito baleia, né? Uma delas é baleia. Qual dessas opções será que é? Vou deixar um tempinho aí pra gente pensar. Ó, vamos lá, ó. Todas essas palavras que estão aqui, essas três palavras, começam com a mesma letra, não é isso? Qual letra que é? A letra B, né? Vamos fazer a leitura dessas palavras? Ó, a primeira. Boto. A segunda palavra, ó. Beluga. A gente ainda não achou a palavra certa, né? O que a gente tá procurando? E essa última palavra é? Baleia. Ah, encontramos, né? Então, essa aqui é a palavra certinha. E agora é só a gente completar no número 1 ali na nossa cruzadinha. Vamos completar? Olha lá, ó. B A L E I A Baleia. Demais, né? Vamos pra nossa próxima charada, a charada número 2. Eu vou fazer essa perguntinha, vamos ver se vocês sabem que animal que é. Sou um animal da savana africana, meu pescoço pode chegar até 3 metros. E aí, pessoal? Que animal será esse? Vamos dar uma olhadinha, então, lá no banco de palavras pra ajudar a gente? Ó, então ali no banco de palavras tem o número 2 e embaixo já tem uma imagem. Qual é essa imagem? Que animal é esse? Isso mesmo, ó, girafa. Agora, vamos tentar encontrar onde que tá escrito girafa? Dá uma olhada que eu vou dar mais um tempinho pra vocês. Bom, vamos juntos ler as palavras que tem aí pra gente descobrir onde tá escrito girafa? Vocês podem ver, ó, que as duas primeiras começam com a letra G e a última começa com a letra J. Então, a primeira ali, ó, que a gente tem, ó, o primeiro pedacinho dela que é G com I, então tem G-R-A-F-A. Ah, a gente já encontrou a palavra que a gente tava procurando, né? Mas vamos ler as próximas? Embaixo também começa com G, mas o G com O fica G-R-A-F-A. Tem o mesmo som que o primeiro pedaço da palavra jibóia, apesar de começar com uma letra diferente. Uma começa com G, a outra com J. Na cruzadinha, vamos completar, então, ali no número 2, a gente vai escrever girafa. Primeiro o G, depois o I, depois o R, depois o A, depois o F e o A novamente. E vamos para a nossa última pergunta, para a gente completar a cruzadinha. Estão preparados? Estão preparadas? Então, vamos lá. Sou um animal terrestre que voa e o som do meu nome lembra a palavra foca. Hum, que animal será esse? Vamos dar uma olhadinha no banco de palavras, então? Para a gente ter essa ajudinha aí? Ó, lá no banco de palavras, então, no número 3, tem a imagem de um pássaro, né? Que pássaro será que é esse? Fala bem alto, hein? Isso mesmo, é a gaivota. E onde será que está escrito gaivota aí nessa lista? Vamos pensar juntos? Dá uma olhada aí nessa listinha. Bom, a gente tem todas essas palavras começando com o mesmo som, com a mesma letra e as duas primeiras letras, que é o mesmo som. É o G com um A, é o ga. Então, a primeira é ga, linha. A segunda é gaivota, que é a palavra que a gente estava procurando, que a gente está procurando, né? E a última, o que será que está escrito aí? Gato. Legal, a gente achou a nossa palavra, né? Vamos completar lá na cruzadinha? Então, vamos lá. Lá na cruzadinha, o número 3. A gente completa lá a primeira letra G, depois o A, o I, o V, O, T e A. Gaivota. Ai, que legal essa cruzadinha, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. E aí, vocês pensaram na resposta da adivinha? Nosso o que é o que é de hoje? Vou falar de novo, ó. O seu longo pescoço, desde muito longe, você verá. O animal mais alto do mundo come erva, ramos, folhas e nada mais. Suas manchas são camuflagem para se proteger dos animais mais selvagens. Que animal é esse? Vocês pensaram? É a girafa. E o nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido muito. Porque vocês já sabem, não é mesmo? É brincando que se aprende. Eu espero que vocês tenham gostado. O que é isso?